É inexplicável o fato de o cinema brasileiro chegar à temática do cangaço apenas em 1953, quando a literatura, através de autores como Frankl e Távora ou José Lins do Rego, já formaram um ciclo. O cangaceiro, personagem indispensável no romanceiro popular do Nordeste, passara o romance nordestino com todo um complexo místico e anárquico. Lampião foi personagem central em poucos filmes dentre os 50 realizados, mas alguns atores se tornaram ícones no gênero, ao representar a figura do cangaceiro diversas vezes. Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, iniciou a carreira no cinema Antes Mesmo de Morrer. Como retratou o filme Baile Perfumado, de 1996, o cotidiano do cangaceiro pernambucano foi filmado pelo documentarista libanês Benjamin Abraão, na década de 1930. Aquele foi o primeiro de uma série de filmes que até hoje continuam e continuarão a retratar suas aventuras pelo sertão nordestino. Para quem viveu na década de 1980, a imagem de Nelson Xavier é bastante forte no imaginário coletivo, já que ele emprestou o rosto a Virgulino Ferreira em dois produtos de sucesso. A minissérie Lampião e Maria Bonita, exibida pela Rede Globo em 1982, e a comédia O Cangacê Trapalhão, lançado nos cinemas em 1983. Na década de 1990, Luiz Carlos Vasconcelos assumiu o posto em Baile Perfumado, filme símbolo da retomada do cinema pernambucano. Em décadas anteriores, Leonardo Vilar havia sido um dos intérpretes mais marcantes pelo filme Lampião, o Rei do Cangaço, de 1964. No clássico O Cangaceiro, de 1953, premiado no Festival de Canes, Virgulino oficialmente não aparece. O líder dos cangaceiros é um personagem fictício, inspirado em Lampião, chamado Galdinho Ferreira, vivido pelo ator Milton Ribeiro. No Consagrado Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, de Glauber Rocha, Lampião também não é retratado. Otton Bastos é o protagonista no papel de Curisco. José Vilker foi Lampião no filme Canta Maria, de 2006, filmado em locações na Paraíba e em Pernambuco. Quando morreu em 2014, o ator se preparava para viver o Padre Cícero. Ele também já interpretou outros mitos históricos nacionais, como Antônio Conselheiro, Juscelino Kubitschek e Tira Dentes. Ao lado de Hermila Guedes, que assume o papel de Maria Bonita no filme A Luneta do Tempo, Irã de Santos compôs um Lampião mais doce do que a maioria das interpretações anteriores. Apesar de cantar e recitar versos em todas as cenas, ele conseguiu criar um cangaceiro bastante fiel ao homem real, já que Virgulim não ficou conhecido apenas pela violência, mas também pela boa educação e pela elegância. Lampião estava mais para Dom Corleone do que para os bandidos mexicanos cafajestes dos filmes de Hollywood. Ele falava sussurrado e seduzia todos os coronéis do sertão. Era um homem de palavra. Espero ainda ver no cinema esse Lampião sereno e calmo. O Lampião de dezenas de depoimentos de pessoas que conviveram com ele durante meses. Era alto, moreno, calmo e bem educado. Muito bem trajado e perfumado. Estava mais para camponês espanhol do que para o caipira do interior de São Paulo. O filme de Alceu, Aluneto do Tempo, não tenho dúvida de que foi a pesquisa mais rigorosa em relação às roupas. Luiz Carlos Vasconcelos criou um tipo meio debochado. Os historiadores partem da realidade para a realidade. Os diretores de cinema, da realidade para a ficção. O melhor é Nelson Xavier, que passou bem a forma como falava, apesar de nem ser ator nordestino. Também gostei bastante de Leonardo Vilar no clássico Lampião, Rei do Cangaço. É inexplicável o fato de o cinema brasileiro chegar à temática do cangaço apenas em 1953, quando a literatura, através de autores como Frankl, Itávora ou José Lins do Rigo, já formaram um ciclo. O cangaceiro, personagem indispensável no romanceiro popular do Nordeste, passar ao romance nordestino com todo um complexo místico e anárquico. Lampião foi personagem central em poucos filmes dentre os 50 realizados. Mas alguns atores se tornaram ícones no gênero, ao representar a figura do cangaceiro diversas vezes. É o caso de Milton Ribeiro, que depois de encarnar Galdino em O Cangaceiro, trabalhou em vários filmes sobre o tema. E Maurício Duvalli, que tornou imortal o caçador de cangaceiros Antônio das Mortes, no filme de Glauber Rocha, e foi o mais atuante no gênero com mais de 10 produções. É importante lembrar que nomes importantes do cinema enveredaram pelo tema na pele de personagens cangaceiros. Não tenho preferido. Cada um teve ou tem a importância nos filmes de cangaço, encarnando personagens distintos em momentos diferentes que enriqueceram a história do gênero. Não tenho preferido.